Uma noite. mas aqui eu nunca tinha visto e eu gosto de conhecer as pessoas eu pedi que o Zé Mário não queria eu queria conhecer algumas igrejas nossas porque eu fui, nasci e criei numa igreja metade de Valerias e conheço o quão gostoso eram os estágios em comunhão com Deus primeiramente, e em sinceridade no vencedor da nossa igreja eu me lembro de perfeitamente quantas maravilhas o Senhor mantém naquela igreja que não tinha na sua verdade não era uma igreja com o chão tão bonita nem era uma igreja tão bonita como essa era uma igreja de três metros abaixo do asfalto do barulho e o chão era de silêncio batido em vermelho mas quando a gente adivinhava o céu vestia quando nós subíamos ao céu vestia e o Senhor te pagou o presente do meu Deus eu me lembro perfeitamente de mim o Senhor encontrou comigo de cinco anos na tarde eu me lembro perfeitamente de mim eu me lembro perfeitamente de mim a palavra que estava sendo entregada naquela noite e foi naquela noite eu resolvi servir a Deus eu me lembro eu me lembro eu sou a sexta filha dos meus pais durante cinco minha mãe tem cinco filhos e ela trabalhava fogo meus pais eram perante e convenciante e ela me lembro e pediu a Deus Senhor eu não aguento tanto a criança por favor fecha minha mão e durante sete anos Deus ouviu o coração da minha mãe depois de sete anos a minha mãe encontrou aí uma doença muito comum entre as mulheres e ela foi e o médico e o médico deu um remédio para ela para que ela tomasse aquela cacadinha e ela tomou dois vezes que ela tomasse uma cacadinha e ela passava a mão mas ele nasceu e tomou uma cacadinha depois de tomar uma cacadinha passando a mão eu compro o médico e disse o médico olha eu tomo essa pauta não com o remédio ele disse se você não está fazendo dois motivos eu não posso agora passar a pauta um deles é se a senhora tiver problema no coração pois a senhora não tem porque nós fizemos os exames e a senhora não tem ou não precisa a senhora de me agrada a senhora está agrada? ela disse não não estou porque a senhora está bruda ela disse não sou bem parida não está agrada? é posso então eu vou te dar dois potências um papel para fazer o exame para ver se está agrada tanto o papel para um lado ela vai visitar mais dois outros médicos vai pedir mais outros dois laudos e depois que a senhora tiver com três laudos ela vai se integrar no hospital e vai abortar essa criança porque o remédio que a senhora tomou ela vai ser a sua criança nascer sem nenhum rosto cega meu Deus e ela foi para casa fez os anos de trabalho deu positivo e ela foi para casa bastante desesperada só quem é mãe sabe apagiar o desespero que isso é e os meus pais fizeram o que iam fazer do melhor quando estamos na prova a gente vai agora e eles oraram a Deus e foram dormir e Deus veio através do sangue da minha mãe e no sonho Deus mostrava a minha mãe no hospital e o enfermeiro dando um remédio para ela e a enfermeira falou para ela assim toque esse enfermeiro senta ali na baciaira privada não vai doer nada a criança vai sair e você vai ficar ali com esse problema e ela esperou no sonho ela esperou o enfermeiro sair e jogou o remédio dentro da privada e ela disse meu Deus é maior meu Deus e no sonho ainda ela saia de dentro do banheiro e quando ela saia do banheiro vocês conhecem a minha mãe ela não se ameaça e forte e ela tinha os nós ela tinha todos nós em casa e ela gostava que nós tínhamos e nós tínhamos na nossa cama quando nós nascemos ela e no sonho ela viu a cama viu que ele estava dentro do banheiro e viu a cama e ela escutava com o anjo do Senhor dizendo no meio da canta tem aquela criança vai lá toca na criança e ela ia e fala assim agora toca nos bracinhos da criança e ela pegava e as pinhas agora toca nas perninhas da criança e ela pegava assim agora faz um movimento nos olhos e ela fazia e ela disse e o anjo do Senhor falava pra ela essa criança é normal e ela descretou repetindo a criança é normal a criança é normal e essa criança sou eu mas que depois de nove meses enxerga até o que não precisa então eu creio que Deus tem o propósito e eu sou fruto de um milagre do Céu eu quero de um milagre do Céu eu queria o nosso convidado a abrir no livro de Lucas capítulo 8 versículo 46 que diz assim e disse Jesus alguém me tocou porque vem conheci e de mim sabe o que eu eu acho interessante essa palavra de Deus e eu não quero me alugar muito porque eu gosto de ter mais que eu ir em uma outra igreja por causa mas eu acho muito interessante essa passagem que é que Jesus para no meio da multidão a multidão tentava Jesus a multidão cantava com Jesus e ele para e fala assim alguém me tocou e não foi só alguém muita gente tocou Jesus mas ele parou e e vocês vocês vão estar lendo Lucas Marcos João em muitos lugares Jesus era tocado e a pessoa era curada mas Jesus nem parava para ver quem tinha sido mas essa ele fez questão de parar e falar ao que ele tocou porque porque ele tinha curado tanta gente e essa ele parou e fez questão de dizer ao que ele tocou não era ator porque ele tinha curado muitas pessoas mas ele quis fazer patente aquele milagre ele quis descobrir um mistério ele quis que a mulher do fluxo de sangue fosse conhecida ele quis mostrar para todos que aquela mulher através da sua fé foi curada aleluia existem coisas na nossa vida que nós encobrimos existem coisas que nós escondemos e só que Jesus conhece mas nesta noite o corpo santo está aqui toque em Jesus e receba aquilo que nós desejamos Jesus está aqui nesta noite ele continua o mesmo ele não mudou o mesmo Jesus que cruzou a mulher do mundo substando está aqui nesta noite e você pode esconder alguma coisa de mim pode esconder alguma coisa das pessoas você pode esconder alguma coisa do seu pastor mas que Jesus ninguém sabe nós podemos ver o rosto das pessoas hoje mas o coração o seu coração só que enxerga que é Jesus e ele quando olha para você ele não vê o seu rosto ele vê o seu coração ele quer ver a sua alma e ele pergunta nesta noite como vai a tua alma como vai a tua alma como vai a tua intimidade com ele e hoje ele quer e espera de você que você toque nele nesta noite hoje é noite de tocar em Jesus a comunhão do Senhor é senão em nós o ato de intimidade com Jesus por que? porque hoje nós comemoramos a morte comemoramos a morte que nos deu vida a morte de alguém que já não está morto que ressuscitou e por que ele ressuscitou hoje ele está aqui nesta noite ele está aqui e ele diz para você toque em mim nesta noite toque e veja o milagre de Jesus na sua vida e só irmãos tocando em Jesus é que nós conseguimos sentir o seu calor sentir a sua amizade sentir o seu poder sentir a sua noção mas para isso nós precisamos ter intimidade com Jesus aquela mulher tocou em Jesus e saiu abençoada toque em Jesus nesta noite e saia você também abençoada eu agradeço a oportunidade e com a gente então